3,3 milhões de pessoas enfrentavam altos níveis de insegurança alimentar aguda em Moçambique em 2023. Na base da insegurança alimentar está o conflito em Cabo Delgado, as catástrofes climáticas, sobretudo no centro e sul do país, e uma economia mais cara para os bolsos dos moçambicanos. O número resulta de uma análise feita em 72 dos 156 distritos por 16 agências não-governamentais, entre as quais o Programa Alimentar Mundial. O número de pessoas em insegurança alimentar pode ser, na verdade, mais elevado, diz o Diretor Nacional Adjunto do PAM em Moçambique, Maurício Burtê, fruto do impacto da seca na produção agrícola e consequente aumento do custo dos alimentos, contrariando a boa projeção económica em Moçambique, apontada pelo FMI. Realmente nós temos observado um aumento nos preços dos alimentos nos últimos meses. A análise do FMI provavelmente deve ter olhado ao ano anterior, ao ciclo anterior. Nós também mantemos conversas com a equipe do FMI a nível nacional e estamos juntamente preocupados em relação ao impacto do BMI, impacto na questão dos preços dos alimentos e tem uma consequência direta na economia. A inflação alimentar anual atingiu 18,3% em março e desceu para 3,2% no final de outubro, antes de subir novamente para 9,1% no final do ano de 2023. Apesar das necessidades do país, a existência de conflitos noutras regiões de África estão a fazer com que os recursos sejam redirecionados para outros países. Em consequência, nós temos que priorizar a assistência às comunidades mais vulneráveis aqui. Aproximadamente, hoje, estamos a assistir apenas 30% em Cabo Delgado. O diretor nacional adjunto do Programa Alimentar em Moçambique diz que é preciso investir menos em guerra e mais na ajuda humanitária. O Stockholm Institute for Peace lançou o último relatório sobre os gastos em armamento, os gastos militares, que são estratosféricos. Em comparação com os investimentos feitos na resposta humanitária pelo Sistema das Nações Unidas, se gasta aproximadamente, no ano passado, 33 bilhões de dólares. Todo o sistema humanitário no mundo, em comparação com os gastos militares, que foi 2,5 trilhões de dólares. Vamos fazer desconto pela paz no mundo e direcionarmos nos investimentos para que as comunidades mais vulneráveis, os países de desenvolvimento, tenham capacidade de crescer, desenvolver. Para os próximos seis meses, as necessidades de financiamento do Programa Alimentar Mundial rondam os 38 milhões de dólares. Uma resposta alimentar mais alargada à população moçambicana exigiria um orçamento de 100 milhões. O LFP tem trabalhado juntamente com o Governo, com o Sistema das Nações Unidas, com os parceiros, para mobilizar a resposta e podemos assistir às comunidades. De acordo com o Relatório Mundial sobre a Crise Alimentar, a insegurança alimentar agravou-se em todo o mundo em 2023. Mais de 281 milhões de pessoas precisaram de ajuda devido a conflitos, sobretudo em Gaza e no Sudão. A crise também atingiu Angola e pode piorar. Para a Voz da América, Paula Al Silva, Washington DC.